Olá, eu sou a Vânia, eu sou moradora da comunidade Noiva do Cordeiro e responsável pelo agendamento de visitas da comunidade. Caso vocês tenham vontade, interesse em vir conhecer nossa comunidade, eu vou deixar o meu e-mail e o meu contato do zap para vocês estarem falando comigo e marcando uma data para vir aqui. O e-mail é contato arroba noiva do Cordeiro e o telefone é 319-9840-1550. Vou ficar aguardando vocês entrarem em contato comigo e marcar a data para vocês virem aqui conhecer a gente. E não se esqueçam, fiquem ligadinhos no canal da Noiva do Cordeiro que a gente está sempre postando vídeos do nosso cotidiano e algumas coisas que a gente faz aqui na comunidade. Um beijo, estou esperando vocês!